O que pega é esse vazio de sentido que você percebe hoje. Enquanto a gente estava funcionando completamente condicionado, completamente identificado com os condicionamentos, tanto do parental, do nosso ciclo de amizade, os condicionamentos que a própria sociedade estava apresentando para a gente, os condicionamentos de buscar pela gratificação sensorial, a gratificação dos sentidos adulterados durante a nossa história, você tinha um sentido de ação. Fazia sentido correr atrás disso. Fazia sentido tentar conquistar essas coisas que estavam condicionadas como um fator de busca essencial para o viver. A partir do momento que você, até pela própria experiência de ter conquistado várias dessas coisas aí, que diziam que era necessário, e perceber que aquilo lá não produzia aquilo que você estava esperando, e também por observação, porque você não precisa também experimentar tudo. Não precisa beber para saber que beber demais eu viro alcoólatra. É só observar aí. Então, isso aí arrancou o prazer que você sentia. Hoje não dá mais o prazer que tinha. Você pode até fazer uma série de coisas, mas não tem mais aquele prazer, que era o prazer ligado à ilusão. Então agora fica assim, meu, o que é que tem? O que é que você pode fazer? Porque o próprio prazer, você viu a falácia do próprio prazer. Não, isso aí faz muito tempo que foi arrancado. Aí ficou essa busca espiritual, entre aspas. Então, isso aí também dava uma satisfação. Isso aí a gente preenchia. A partir do momento que isso caiu também por terra, aí ficou... E o que também era um condicionamento. Aí ficou um buraco feio. Certo. Aí ficou. Porque a própria... Tudo isso, tudo que a gente fez, foi pra chegar... Eu lembro que a gente... Quando a gente... Sempre, né? Lendo alguma coisa do cá, tal. E ele falava. Você tem que jogar tudo fora. Inclusive esse que vos fala. Então, falava, imagina, né? Ah, ele fala isso porque ele foi iluminado. Depois foi isso, foi aquilo. Então é fácil de falar. Só que, assim, hoje dá pra entender o quê? Ele queria dizer. Que chega um ponto dessa busca, entre aspas, aí, que você vê o falso dela também e que não tem nem ela pra se agarrar. A própria busca você tem que jogar fora. Você joga fora. E aí você fica sem ação. Mas é natural. Não é que você tem que... A coisa acontece naturalmente como tudo aconteceu. Então, é o momento que... Porque é o momento que eu e você, a gente se encontra. É esse buraco de ação. Porque não tem nem a busca. Você viu a falência da busca no sensorial material, É isso. Você viu a falsidade da busca do poder, do prestígio. E você também viu a falsidade da busca espiritual. Porque a própria busca espiritual estava condicionada a um cálculo do que é que você achava que ia encontrar ali, certo? Um objetivo pra atingir um fim. Isso. Então, até isso. E agora você fica aqui e aí. O que fazer com o dia? Sem tudo isso. Sem nada disso. Porque mesmo as coisas... Hoje você precisa de pouquíssima coisa pra você viver. Uma vez que caiu esse monte de ilusão, Então, não faz sentido você ficar investindo em uma série de coisas Que antes fazia sentido. E agora... Você fica sem ação. E outra coisa. Sem interação. Porque a maioria está identificada com os dois camos. Ah, sim. Tanto com a busca do material, como a busca do espiritual. Na crença. Na crença organizada. É. Vários tipos de crença. E você não compactua demais nada disso. E percebe que você não pode falar que isso é falso pra eles. Não. Você não pode. Não tem direito. Tem como.